Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e essa edição do STJ Notícias começa agora e com os seguintes destaques. Alberto Youssef depõe por videoconferência no STJ inquérito sobre suposta propina de empreiteira para campanha eleitoral ao governo do estado do Rio de Janeiro. A audiência pública, STJ se prepara para debater sobre tecnologia, streaming e direitos autorais. E no estúdio vamos falar sobre emancipação. Você vai saber quais são os direitos e os deveres de uma pessoa emancipada. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. Começamos essa edição do STJ Notícias com informações sobre a videoconferência realizada no STJ que colheu o depoimento do doleiro Alberto Youssef, investigado pela Polícia Federal no esquema de corrupção de repasse de dinheiro público. O pedido para o depoimento de Youssef foi feito pelo Ministério Público Federal e acatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Youssef falou sobre o suposto repasse de propinas para patrocinar a campanha de Sérgio Cabral, candidato à reeleição para o governo do Rio de Janeiro e do então vice-governador Luiz Fernando Pesão. O empresário acusado de captar o dinheiro ilícito garantiu que foram dois dos repasses feitos pelo Odebrecht e debitados nas contas do PP, o Partido Progressista. Ele afirmou que a Odebrecht repassou o dinheiro para o governo do Rio. Segundo Youssef, o valor inicial era de R$ 34 milhões, mas houve redução de R$ 4 milhões. Ainda de acordo com o empresário, o Partido Progressista teria recebido R$ 15 milhões e o PMDB os outros R$ 15 milhões. A videoconferência foi presidida pelo juiz auxiliar Ricardo Coimbra e o subprocurador-geral da República, Oswaldo Barbosa, acompanhou o depoimento. E na segunda-feira, dia 14, o STJ realiza uma audiência pública para discutir o direito autoral, inclusive na internet. No total serão 12 painéis de discussão. A consulta pública começa às 9 da manhã e é aberta ao público. Você sabia que todo autor de obras como músicas, fotografias e produções audiovisuais tem benefícios morais e patrimoniais garantidos em lei pela execução de suas obras? É o conhecido direito autoral que assegura o reconhecimento e o pagamento pelo uso desses produtos. Nós temos aquele contrafator que distribui indevidamente, desautorizadamente a obra com prejuízo para o produtor, para os intérpretes e para o próprio autor e esse cara faz o gênero pirata. E nós temos a violação por plágio ou por assunção da autoria em prejuízo do autor. Quem viola o direito autoral pode ser responsabilizado tanto no âmbito civil quanto no penal. Mas e quanto à distribuição por meio da internet? A lei é de 98, ou seja, já existia o ambiente digital naquele momento, mas era um ambiente digital diferente do de hoje. Não existia Google, não existia Facebook. Vários serviços nasceram e morreram depois de 98, como o MySpace, como o Orkut. E questões como o próprio streaming, que é bem mais recente, os serviços de streaming, isso não estava previsto claramente em 98. Então, uma coisa que não temos dúvida de que é preciso deixar mais claro na lei, diz respeito ao ambiente digital. Para debater as adequações necessárias na lei em meio às mudanças tecnológicas, o STJ vai realizar uma audiência pública para auxiliar no entendimento dos direitos dos autores com a execução de obras pela internet. O debate conta com a participação de representantes de emissoras e de direitos intelectuais e é aberto ao público interessado. O objetivo é garantir aos artistas todos os direitos por produção, independente do canal em que são distribuídos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que não pode ser exigido o pagamento das despesas judiciais relativas aos recursos que discutem se uma pessoa tem direito à justiça gratuita. O relator ministro Raul Araújo reconheceu que em decisões anteriores, o STJ entendeu que o pagamento era necessário, mas agora defendeu uma visão mais sensível do tribunal em relação ao tema. Para o ministro, não há lógica exigir que a pessoa pague a despesa judicial se ela está justamente procurando a justiça gratuita. Os ministros também decidiram que a pessoa que busca os serviços da justiça gratuita vai poder fazer o pedido ao entrar com recurso no STJ e não de forma avulsa e em outro momento. O objetivo da Corte é dar mais agilidade ao trabalho da justiça. Quem solicitar o acesso à justiça gratuita e tiver o pedido negado, terá que fazer os pagamentos no prazo estabelecido. Caso isso não ocorra, o processo não será analisado nem julgado pelos ministros. Em ações judiciais que julgam a legalidade de um negócio imobiliário, é dispensada a presença do vendedor do imóvel para integrar a ação. A decisão é da terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento ao analisar uma ação envolvendo a venda de uma casa no bairro Jardins, região nobre de São Paulo. O imóvel foi comprado de uma empresa. Tempos depois, os novos proprietários descobriram que havia uma ação judicial questionando a legalidade da venda. Então, os compradores acionaram a justiça para que a empresa que o vendeu também passasse a integrar a ação. O pedido não foi aceito pela Justiça Paulista, que considerou que não é necessário que o vendedor defenda a legalidade de um negócio já defendido pelo comprador. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva teve o mesmo entendimento. Para ele, o processo já está em estado avançado e, neste caso, não é recomendado que aconteçam mudanças, porque isso poderia tornar o julgamento mais lento. Mas a decisão não impede que o comprador entre com outra ação na justiça contra o vendedor para receber de volta o valor pago pelo imóvel. Olá! Esta semana, a Rádio STJ vai preparar para você um material completo sobre o fim do ano forense do Judiciário, que acontece na próxima sexta-feira, dia 18. A gente vai trazer um balanço completo das atividades do STJ em 2015. E a gente vai trazer também uma entrevista com a advogada especialista da OAB para falar sobre direitos humanos. Afinal de contas, em dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O nosso convidado vai falar sobre a atuação da justiça no país para a proteção desse direito e vai relembrar um pouco da história e também contar um pouco das conquistas obtidas nessa área. E para ter acesso a todo esse material, além da Rádio Justiça, você pode entrar no nosso site do STJ na aba Rádio. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre emancipação. Não saia daí, que eu volto já! Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A menoridade termina aos 18 anos completos. É quando a pessoa fica apta a praticar os atos da vida civil, mas é possível antecipar a capacidade plena caso haja autorização dos representantes legais do menor, ou do juiz, ou pela lei. Trata-se da emancipação, que pode ocorrer por diversas causas e meios. É o que você vai ver agora na reportagem de Jéssica Castro. Para ser considerado capaz de ter responsabilidade total sobre sua vida civil, o cidadão brasileiro deve atingir a idade de 18 anos ou ser emancipado. A emancipação garante a menores de idade direitos que os liberam da submissão do poder familiar. A emancipação representa o fim ou término da incapacidade civil para um menor, essencialmente. A partir do momento em que esse ato é praticado, a pessoa se torna responsável para todos os atos da vida civil, respondendo em casos de danos que venham a ocorrer e tendo a plena liberdade, como uma pessoa já depois dos 18 anos tem, de abrir contas, celebrar contratos e assumir obrigações e responsabilidades em meio à vida civil. De acordo com a atual legislação, a emancipação pode ser requerida a partir dos 16 anos, para que o jovem tenha mais facilidade com a independência na solução de questões civis. A gente tem visto muito interesse pela realização da emancipação quando você tem, por exemplo, o recebimento da parte de um menor de alguma herança que, caso ele ainda seja considerado incapaz, demanda intervenção do Ministério Público, ação judicial, algo que se arrasta e demora bastante. Com a sua emancipação, ele já conseguiria receber, inclusive, através de simples atos praticados no cartório. Outro momento que é muito habitual haver a busca pela emancipação é na figura do empresariado. Os menores, com 16, 17 anos, que já precisam assumir na vida responsabilidades empresariais de uma maneira geral, com o ato de emancipação, têm muito mais liberdade para, junto ao banco, junto a fornecedores, junto a quem quer que seja, celebrar contratos sem precisar ser assistido pelos seus respectivos pais. A emancipação pode ser voluntária, que é quando há o consentimento dos pais por meio de escritura pública registrada, judicial, requerida pelo menor e realizada com intervenção do Ministério Público no caso de falta dos pais, e emancipação legal, que ocorre automaticamente em situações previstas em lei, como casamento e atividade financeira que o possibilite o sustento. Adriano Branquinho foi emancipado quando a maioridade no Brasil ainda era de 21 anos e garante que o processo é necessário em alguns casos e benéfico para a sociedade como um todo. A partir do entendimento dos meus pais que eu tinha a capacidade de reger-se pelas minhas próprias decisões e também por estar entrando em uma sociedade empresarial onde eu precisaria ter essa maioridade, não pelo critério de idade, mas pela emancipação. Recentemente, no Rio Grande do Sul, uma candidata menor de idade teve que recorrer à Justiça para garantir posse em cargo público. Como já era emancipada, a segunda turma do STJ entendeu que não havia impedimento para preencher o requisito de idade mínima previsto no edital. Casos como esse vêm sendo reconhecidos na Justiça e garantem aos jovens, a partir dos 16 anos, o ingresso no serviço público. O empresário Matheus Correia também já foi favorecido com esse entendimento da Justiça. Eles não aceitaram porque no edital estava escrito apenas 18 anos e não estava explícito alguma outra coisa, como está emancipado. Aí não aceitando, eu entrei na Justiça com o meu advogado, ele correu atrás. Aí sim que saiu o deferimento, já corri atrás para poder assinar o meu contrato e entrar em exercício, depois de cinco meses do corrido. Eu acredito que o jovem hoje, com a educação que a gente tem, com o acesso à informação, ele está preparado e se chegou ao ponto de dele pedir emancipação, ou dos pais, e dos pais, ou dos pais reconhecerem nele essa condição, quer dizer, que ele consegue, isso tem a somar, porque essa pessoa já vai entrar mais cedo para o mercado de trabalho e para o serviço público com uma vontade diferente. O jovem tem isso. E aqui no estúdio eu recebo a advogada Renata Vilas Boas, e é ela quem vai responder algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutora Renata, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Patrícia Coelho de Brasília quer saber qual a idade mínima para ser emancipado. Quando a gente olha o Código Civil, eu vou ter duas situações distintas. A primeira é a emancipação tradicional, que aí, nesse caso, seria o maior de 16 anos. Contudo, quando a gente fala de casamento, que é uma das possibilidades pela emancipação, que aí seria o maior de 16, tradicionalmente, mas eu tenho uma situação em que menor de 16, mas ela estando grávida, ela pode vir a casar. Existe essa possibilidade. Então, seria uma outra, uma exceção para o menor de 16 anos. Agora, doutora, a nossa próxima pergunta deve ser de uma pessoa emancipada, porque eles querem saber os direitos. É o Everton Farias. Quem é emancipado aos 16 anos pode tirar a CNH, a carteira de motorista? Não, não pode. São duas legislações distintas. Para você ser habilitado para poder tirar a carteira, você já tem que ter completado 18 anos. Então, não adianta ser emancipado. E a nossa próxima pergunta vem de Goiás. A Alex Mello quer saber, com relação ao emancipado, qual ato da vida civil este está autorizado a praticar? Qual é a fundamentação jurídica? A fundamentação jurídica está prevista no artigo 5º do Código Civil. Então, é lá que eu vou encontrar falando sobre emancipação. E quais são esses atos? São aqueles atos da vida civil. Então, está referindo à legislação civil. Não são outros atos. Logo, tirar a carteira de habilitação, ele não pode. Buscar aí um porte de arma, ele também não pode. Então, são situações que aí a norma não permite, porque são outras legislações. Nossa próxima pergunta é interessante. É do Conrado Miranda. Uma pessoa menor de 18 anos que foi emancipada e que cometeu um crime, responde penalmente como se já tivesse completado os 18 anos? Não, Conrado. São duas legislações distintas. O Código Penal, ele vai falar para o maior de 18 anos. Então, mesmo você tendo sido emancipado, você está aí sobre a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso. Nossa próxima pergunta é de uma concurseira. Ela quer saber. Os pais respondem solidariamente no caso de emancipação voluntária, caso o menor cause danos a alguém? Ih, concurseira, essa é uma das respostas mais difíceis. Porque eu tenho aí três teorias dentro da doutrina e tenho jurisprudência para tudo quanto é lado. Então, o que nós temos? Uma teoria que vai dizer o seguinte, que uma vez emancipado, esses pais não respondem mais por nada. A segunda teoria é que eles continuam respondendo. E a terceira teoria que vai dizer que vai depender de quando aconteceu esse momento da emancipação. Se esses pais agiram com uma fé ou não para emancipar esse filho. Então, são as três doutrinas que nós temos. Em termos de jurisprudência, a que tem predominado atualmente é que esses pais não estariam respondendo solidariamente. Mas, ainda há bastante controvérsia. E a nossa última pergunta é daqui mesmo de Brasília. Sanara, pelo WhatsApp, quer saber. Os pais podem cancelar a emancipação do filho? Pode desistir disso? Não. Uma vez que houve a emancipação, os pais não podem voltar atrás. Não existe uma ideia de test drive. Vamos ver como é que acontece. Claro que se eu for motivado por um erro, por um dólar, por algo diferenciado, a gente vai poder trabalhar isso, mas numa outra análise. Não é simplesmente mudei de ideia. É verificar que realmente não tem aquelas condições. Existe uma situação muito peculiar que os pais acham que uma vez emancipando esse filho, para de ter obrigações como pagamento de pensão alimentícia. E a gente vai verificar que não, que isso não ocorre, que continua sendo devido pagamento de pensão alimentícia. É isso, doutora Renata, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. E o STJ Notícias vai agora para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco, nós voltamos com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Até já. O violentador pode estar mais perto do que você imagina. E o silêncio é um aliado da violência. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta. E olha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, também têm o direito à assistência judiciária gratuita. Mariana é sócia desta loja especializada em sapatos para festas. São 10 anos de dedicação ao comércio. Assim como outros empresários do setor, diz não ser nada fácil segurar as pontas nesta época de crise. Mas está conseguindo dar a volta por cima. A gente tem mantido o faturamento, trabalhando um pouquinho mais, muita propaganda, investimento para poder manter o negócio. Mas muitos empresários não tiveram a mesma sorte que Mariana. Das 232 mil empresas abertas de janeiro a junho deste ano, 191 mil fecharam as portas. Ou seja, 82,3% tiveram que desfazer do negócio por conta da crise. E se no meio dessa crise o empresário ainda precisar da ajuda de um advogado? A conta no fim do mês pode fazer o caixa fechar no vermelho. Por isso, um julgamento aqui no STJ pode auxiliar principalmente pequenos empresários. Na decisão, o ministro Erma Benjamin reafirmou a possibilidade de pessoas jurídicas terem acesso à assistência judiciária de graça. Ela prevê que empresas com ou sem fins lucrativos tenham benefício desde que comprovem a impossibilidade de pagar os encargos processuais. O principal objetivo é evitar fraudes. As pessoas jurídicas, independentemente de terem fins lucrativos ou não, devem comprovar que estão em situação de possuficiência. Elas devem apresentar provas da sua situação. Apesar de curioso, o tema não é novo no STJ. Já houve decisão nesse sentido. Em 2012, a Corte Especial aprovou a súmula 481, que garante o direito à justiça gratuita a pessoas jurídicas sem recursos financeiros. Nesse momento de crise, né, essa instabilidade econômica, então, muita loja fechando, com certeza, muitas empresas estão precisando. E com certeza é muito bom saber que você não precisa, né, desembolsar, arcar com essas despesas que são altas. Você espera não usar, né? Com certeza, não quero usar, não vou precisar. Durante dois meses, os servidores do STJ se mobilizaram para captar a melhor imagem do tribunal para o concurso Meu STJ. Essa semana foi divulgado o resultado. As melhores fotos estão expostas no mezanino do prédio dos plenários. E as 12 melhores vão para o calendário de 2016. Vamos ver agora alguns dos melhores ângulos da Corte? É, foi uma disputa acirrada. Entre mais de 700 fotos, 20 foram selecionadas por uma comissão julgadora formada por servidores do tribunal. Entre as finalistas, 12 foram escolhidas para compor o calendário de 2016. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, e a vice-presidente, ministra Laurita Vaz, entregaram aos autores das fotos um quadro com certificado. É um incentivo às pessoas que aqui trabalham e que levam a maior parte do seu dia, da sua vida neste tribunal, a poder tomar gosto pelo trabalho e ver as magníficas fotos que nós pudemos ter aqui e que vão ilustrar o calendário de 2016. Oxalá que isso continue pelos anos seguintes. A vice-presidente do tribunal acredita que a competição é uma forma saudável de estimular a interação entre os servidores, além de deixar o calendário do ano que vem ainda mais bonito. E com isso, eles tiveram a oportunidade de apresentar essa belíssima arte. Todos ficaram extremamente felizes e nós mais ainda, de podermos assim termos a nossa vista com essas belíssimas fotografias. A servidora Madalena Borges foi uma das vencedoras. Para ela, o reconhecimento é o maior presente. Acho que isso é um prêmio ao servidor e, antes de mais nada, o prêmio é a sensibilidade do servidor. Então, assim, eu estou exultante de felicidade. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, firmou dois acordos de cooperação técnica importantes. Um com a Unicef e outro com os tribunais militares dos estados de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e São Paulo. Veja só do que tratam esses acordos. O diretor-geral da Infam, ministro João Otávio de Noronha, assinou um termo de compromisso com a Unicef para garantir os direitos da criança e do adolescente. O objetivo do acordo é promover ações para combater a violência sexual e, principalmente, discutir melhorias no método de colher o depoimento de crianças e adolescentes no sistema de justiça brasileiro. Já o Tratado entre a Infam e órgãos da Justiça Militar Estadual prevê a troca de conhecimentos, informações, experiências e a realização de cursos para aperfeiçoar os conhecimentos dos magistrados. E chegou a hora da gente dar aquela passadinha pelas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques. Então, vem comigo! Bom, estamos navegando pela página do STJ no Facebook e vemos muitos posts interessantes por aqui. Esse, por exemplo, fala sobre a diferença entre assistência jurídica gratuita e justiça gratuita. Pode parecer a mesma coisa, mas tem sim diferença. A primeira fornece advogados, isenção de custos e honorários para pessoas cuja situação econômica não os permite pagar, ou seja, que comprovem a insuficiência de recursos. A segunda, menos abrangente, se restringe apenas à isenção das custas e demais despesas do processo e se destina àqueles que afirmarem, na própria petição inicial, de que não estão em condições de pagar as custas do processo. Vemos também uma pesquisa pronta sobre a possibilidade de estender o pagamento da pensão por morte para dependente universitário. É que o STJ entende que a ausência de previsão normativa leva à ausência de direito líquido certo que pudesse amparar a pretensão de estudante universitário de estender a concessão do benefício até os 24 anos. Ficou interessado? Então, é só acessar e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. O STJ também está no Twitter. Aqui você acompanha todas as notícias da corte e as principais decisões, de uma forma bem mais dinâmica. Não deixe de dar uma passadinha por aqui também. Há a expectativa de que ele entre em vigor no próximo ano. Há também a expectativa de que não entre, porque há uma polêmica sobre a extensão da vacácio-leges. Mas eu penso que ele, em alguns pontos, ele vai retardar a prestação jurisdicional. O que eu tenho temor é a respeito dos embargos infringentes, que hoje são um recurso voluntário, opcional, e com o novo código será um procedimento obrigatório, que havendo divergência entre os julgadores, vai ser obrigatório instaurar essa divergência para solucioná-la. Vamos fazer agora um giro rápido para saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça? Na segunda turma, os ministros decidiram que um candidato a cargo público não pode ser excluído do concurso porque cometeu infração quando era menor de idade, já que isso descaracteriza as normas socioeducativas de recuperação de um menor infrator. E a quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus dos investigados pela operação que apure esquema de desvio de dinheiro na Petrobras. O empresário Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, o executivo da construtora Elton Negrão de Azevedo Jr., o publicitário Ricardo Hoffman e o executivo da Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, vão permanecer presos. No caso de Rogério Araújo, um pedido de vista do ministro Félix Fischer suspendeu o julgamento. O relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, decidiu pela adoção de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, além da retenção do passaporte. Na próxima reunião do colegiado, os ministros darão continuidade ao julgamento dos habeas corpus impetrados pelas defesas dos executivos da Odebrecht. O ministro Jorge Mussi disse que os julgamentos já realizados não servem de jurisprudência para os próximos casos. Ainda falta ser julgado outros, mas devem, seguramente terão nuances diferentes, situações que hoje tem pessoas que já estão condenadas, outros ainda não estão, então não tem nenhum efeito vinculante. A teoria do artigo 580 do Código de Processo Penal não se aplica aos outros casos, mas aqui é um tribunal de precedentes. A quinta turma demonstrou que está coerente no tocante a aplicação do artigo 312 nos casos em que há necessidade do afastamento temporário para garantia da ordem pública, especialmente nesses casos da Operação Lava Jato. E o STJ Notícias fica por aqui, mas na próxima semana estamos de volta para falar sobre fornecimento de medicamentos. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Então, deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na semana que vem e espero você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho